O Tribunal de Contas da União intimou o ex-diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras, Renato de Souza Duque, o Renato Duque, a devolver 975 milhões de reais em razão de prejuízos por obras paralisadas nas refinarias Prêmio 1 e 2 e que foram abandonadas durante o governo de Dilma Rousseff, gerando bilhões em prejuízo aos cofres públicos. Duque foi indicado ao cargo por Lula e ficou na Petrobras, na estatal, entre 2003 e 2015, durante praticamente toda a era petista do governo federal. O ex-diretor chegou a ser condenado a 57 anos de prisão na Lava Jato por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas foi beneficiado por acordos de delação premiada. Segundo a revista Veja, que integra o consórcio, portanto um veículo de viés ideológico de esquerda, o TCU publicou um edital estabelecendo o prazo de 15 dias para que Duque apresente sua defesa quanto ao processo ou recolha aos cofres da Petrobras os valores atualizados monetariamente, desde que foram constatadas as irregularidades. Caso o ex-diretor da estatal não prove a lisura do processo e seja condenado, o débito será cobrado judicialmente. Esse Renato Duque aqui foi indicado para o cargo de diretor de engenharia e serviços da Petrobras em 2003 e permaneceu no cargo até 2015, penúltimo ano do governo da então presidente Dilma Rousseff. E o TCU agora cobra uma conta dele que chega a quase um bilhão de reais. Apenas uma figura, um ex-diretor de engenharia e serviços da empresa. Semana passada, quando eu comentava a roubalheira da Petrobras, eu disse a você, e isso está tudo documentado pela Lava Jato, portanto é de domínio público, qualquer pessoa que se interessar pode ter acesso a essa documentação e a essas provas. E esse diretorzinho ou esse gerentezinho da Petrobras havia devolvido nada menos que 100 milhões de reais. Ao todo, a Lava Jato repatriou aos cofres da empresa 6 bilhões de reais. Mas estima-se que o prejuízo tenha sido infinitamente maior, porque além dos desvios, do loteamento de departamentos da empresa e até em suas subsidiárias, ou algumas de suas subsidiárias, ainda houve os prejuízos provocados pela não conclusão de refinarias da Petrobras, como a Prêmio 1 e a Prêmio 2. A Prêmio 1 seria construída no Maranhão, a 2 aqui no estado do Ceará. Ambas não saíram do papel, sem falar na refinaria de Abreu e Lima, que havia uma associação entre o governo brasileiro e o então presidente venezuelano, Hugo Chávez, para construírem essa refinaria, que ainda hoje não foi concluída e está lá sem refinar nenhum petróleo. Portanto, fazendo com que o país tenha que importar óleo diesel refinado fora, o que ajuda também a encarecer o produto. Então, isso aqui são apenas algumas nuances dos prejuízos provocados pela roubalheira, pela incompetência, e pelos gastos absurdos praticados por um governo que, além de corrupto, foi absolutamente perdulário. Mas é esse tipo de gente que alguns incautos desejam trazer de volta para governar o país. 13 horas e 34 minutos. Hoje temos uma participação no ar, mas antes de chamar, pegando aí o gancho do que você falou, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, criticou ontem o pacote bilionário de ajuda do governo americano para a Ucrânia, que sofre com a invasão de tropas russas. Abre aspas, não é possível que o presidente Biden, que nunca fez um discurso para dar um dólar para quem está morrendo de fome na África, anunciar 40 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a comprar armas. Não é possível. Fecha aspas. O governo norte-americano diz que o pacote inclui ajuda militar, econômica e humanitária para a Ucrânia. Lula também voltou a criticar o projeto de Jair Bolsonaro de privatizar a Eletrobras e a intenção de privatizar a Petrobras. Bom, eu falei agora há pouco que os incautos queriam trazer esse tipo de indivíduo de volta ao governo federal, mas não são só eles, não. Além dos incautos, tem aqueles que não têm caráter e tem outros que acham que levaram algum tipo de vantagem na era petista e apostam que um eventual novo governo dessa quadrilha que dilapidou a Petrobras, que saqueou os fundos de pensão, que enviou dinheiro para ditaduras e que destruiu a economia brasileira, quase leva o país à falência, vai reeditar os áureos tempos do primeiro governo do Lula, que foi de 2003 a 2006. Então nós temos aí ao menos três tipos de gente que deseja a volta da corrupção.